Comecei esse vídeo até fazendo uma propaganda, né? Meus amigos da Tret, pros 100 anos do clube, estão fazendo uma eleição dos maiores, eu acho, de cada posição da história do Atlético, né? Então já teve maior goleiro, já teve maior zagueiro, já teve maior lateral-direita, lateral-esquerda no dia de hoje, quando eu gravo esse vídeo, né? Dia 28 de fevereiro, tá tendo a eleição de maiores volantes, né? Maior dupla de volantes e vários nomes são citados, Kleberson, Alambair, porra, Lúcio e um cara, Bruno Guimarães, acho que é impossível ser esquecido. E tem um cara que não pode ser esquecido nessa eleição, né? Entre os maiores da história do Atlético é o Fernandinho. Fernandinho pode não ser um cara muito vencedor na história do clube, mas o Fernandinho estava em 2004, um dos melhores times da história do Atlético. Fernandinho estava em 2005 e 2022. Qual é a coincidência de 2005 e 2022? As únicas temporadas que o Atlético chega na final da Libertadores foram com o Fernandinho em campo. E assim, a gente sabe que o Fernandinho está caminhando para uma reta final de carreira, que é uma reta final que eu não quero que, ele encerrando, a gente lamente de um cara tão vencedor como o Fernandinho. E eu não caio nesse papo do Fernandinho ser símbolo do fracasso por qualquer resultado a quem que teve na seleção brasileira. Porque se a gente for olhar bem direitinho, tanto o jogo contra a Bélgica, tanto o jogo contra a Alemanha, teve gente errando muito mais que o Fernandinho. Então, eu não aceito essa versão que o Fernandinho é fracassado. Um cara que ganhou tudo o que ele ganhou com o Manchester City, um cara que ganhou tudo o que ele ganhou com o Shakhtar, um cara que teve campanhas de tanta expressão com o Atlético, não pode ser considerado um perdedor. Mas faz falta não ter um grande título. Faz falta não ter um grande símbolo dessa relação que é tão, assim, vitoriosa. O fato de não ter um grande título, eu não consigo botar que transforma a relação Atlético-Fernandinho numa relação não bem-sucedida para os dois lados. Eu acho que, por exemplo, na primeira passagem, na primeira versão, a gente teve um Fernandinho surgindo no futebol e fazendo parte de um Atlético que não era só muito vencedor, ou seja, costumava vencer muitas partidas, mas o Atlético jogava um futebol tão agradável de se ver, um futebol tão vistoso. E, assim, isso acho que de alguma maneira moldou o Fernandinho para ser esse meia-esquerda e logo depois virar um volante extremamente técnico ao longo da carreira. E na segunda versão, cara, assim, em 22, pelo menos, o próprio Fernandinho falou, né? Que foi, assim, o momento onde ele voltou a viver futebol. Foi o momento onde ele voltou a sentir frio na barriga. Foi o momento onde ele voltou a olhar para o futebol com mais tesão depois de ganhar tudo pelo Manchester City, né? Às vezes o número de títulos contribui de maneira inversa para o anímico do jogador, né? Pô, já estou ganhando tudo aqui. E foi mais ou menos o que aconteceu com o Fernandinho. Só que em 2024 a gente sabe o peso do ano para o Atlético e, cara, naturalmente o peso do ano para o Fernandinho também. Porque, assim, pode ser o último ano da carreira do Fernandinho, gente. Ano que vem pode não ter Fernandinho. Ano que vem a gente pode perder a nossa principal referência. Ano que vem a gente pode olhar para o campo e não ter o cara que a gente sabe que é uma referência técnica absurda. A gente reclama, às vezes, que não marca direito, que não faz trânsito só defensivo direito. Mas todo mundo sabe o peso que é ter o Fernandinho em campo. Então, assim, de alguma forma, o Atlético elenco tem que correr pelo clube. De alguma forma, o Atlético elenco tem que correr pelo centenário, mas o Atlético elenco tem que correr pelo Fernandinho também. Porque para cada jovem que hoje representa o Atlético, eu não tenho a menor dúvida, o privilégio que foi para esses caras jogarem ao lado do Fernandinho. O Eric vai contar para sempre o privilégio que foi jogar ao lado do Fernandinho. O Christian vai contar para sempre o privilégio que foi jogar ao lado do Fernandinho. O Zappelli, o Filipinho. Então, assim, todo mundo. Porque é um cara gigante na história do futebol mundial. Um ídolo de um dos maiores times da história do futebol, que é o Manchester City, do Pep Guardiola, que bateu todos os recordes possíveis e impossíveis dentro da principal liga do futebol mundial hoje, que é a Premier League. E, além disso, cara, é um personagem de dia a dia. Pode não ser aquele líder vocal, como o Lúcio era. Pode não ser aquele cara que vai incendiar vestiário. Mas de troca, de dar conselho, de, assim, de cacaminhos. Não só dentro do campo, mas de carreira. É um cara que está nesse desafio, nesse cenário, quase que diariamente com os jogadores mais jovens do Atlético. Então, assim, é um sentimento, cara, de... Ele merece, sabe? O Fernandinho merece. Por tudo que ele representa dentro de campo, por tudo que ele representa fora de campo, por tudo que ele representa pro Atlético. Uma Copa do Brasil, uma Copa Sul-Americana, se Deus quiser um campeonato brasileiro. Mas eu acho que carimbaria, da melhor maneira possível, um cara que merece esse título. O título que, assim, solidifica de vez a relação Fernandinho-Atlético. Cara, vou ser bem sincero. Ah, Tiago, qual a grande possibilidade da gente ser campeão ao longo da temporada? Eu enxergo a Sul-Americana. Eu não sei o que vocês acham, mas eu enxergo a Sul-Americana acima de qualquer outra competição. Eu sinto que a Sul-Americana é um torneio que, cara, a gente tem totais e reais chances de ser campeão. Então, assim, é uma confiança muito grande que a gente vai conseguir fazer uma grande Sul-Americana. Mas se for uma grande Copa do Brasil, um grande campeonato brasileiro, é beleza, mas eu vejo mais chances da Sul-Americana. E, assim, com o Fernandinho sendo importante. A gente caminha pra última temporada do Fernandinho, mas ele continua tendo impacto muito grande no time do Atlético. Seja sendo esse camisa 5, taticamente muito importante pelas transições, por qualificar uma série de setores do time do Atlético, né? Onde o Fernandinho, ele atua, ele eleva o nível, ele faz o Atlético jogar bem por ali. E também tem a questão de, quanto mais ele vai avançando, ele também transforma esse passe dele numa arma mais perigosa, mais perto do gol. Ainda tem a questão da bola longa, que é um fenômeno. Talvez o jogador que tem a melhor bola longa do futebol brasileiro. Então, o impacto técnico do Fernandinho, ele ainda é muito grande. Sem bola, pode estar deixando a desejar de alguma forma? Sem bola, pode estar deixando a desejar de alguma forma, sim. É até natural pra um jogador de 38 anos, 38, 39, enfim, ter essa queda competitiva. Mas, a gente também não pode olhar pro Fernandinho e tratar como qualquer um. A gente não pode olhar pro Fernandinho e tratar como um jogador qualquer. A gente não pode olhar pro Fernandinho e acreditar que ele é só mais um ali. Fernandinho nunca vai ser só mais um ali. Fernandinho sempre vai ter uma relevância absurda dentro do contexto Atlético Paranaense. Valeu, pessoal? Então, acho que é isso. Tamo junto, é nóis. E que os deuses do futebol que se cupida lá de cima, que Djalma Santos, enfim, que todos que olham com muito carinho pro Atlético olhem pra essa possibilidade de ver o Atlético levantando taça com o Fernandinho sendo esse maestro da cerimônia final. Fernandinho merece levantar uma taça maior do que o Campeonato Paranaense. Assim, vai ser a cereja do bolo o gran finale pra tudo que o Fernandinho construiu na carreira dele e construiu vestindo a nossa camisa.